Música 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 Eu falo adoro Agora, querida estás boa, estás pronto, o que estás a dizer? Só falo uma vez. O que é que disseste? Só falo uma vez. Que eu sou o quê? Só falo uma vez. Nota-se, o teu estilo é mesmo só de uma vez mesmo, é jogar fora. Terebas estar com algum problema psicológico. Ah, isto é o mesmo que tu tens, isto é porque eu sou absoluta. Como é que se tem prioridade? Não, é só possível. Ouviste? Ouviste, papagaio? Tu andas a pesar da tua sorte, és tu e o mestre. Vejam bem, aprenda como o mestre me dá uma semana antes de casar. Pai, não sei falar contigo. Responde quando eu te respondo. Responde quando eu te respondo. Eu respondo quando eu quiser, por mim não me mandas falar. Eu não estou te mandando a calar, não falas para mim. Fala sozinha. Fala-te sozinha. Fala-te sozinha. Fala-te sozinha. Ai, meu Deus, só de aturar esta gente. Ai, meu Deus, só de aturar esta gente. Ai, meu Deus, só de aturar esta gente. Já percebi porque é que a tua filha não viste contigo. Já percebi. Olha, minha filha não é para aqui chamada. Eu falo o que eu quiser. É uma não é para aqui chamada. Eu falo o que eu quiser. Ela não é para aqui chamada. Ela não é para aqui chamada. Estás a repetir. Estás a repetir. Os palhaços vão ao circo, tu és uma palhaça, tu és uma palhaça, tu és uma palhaça, eu vim ao circo então, já são os duas, vim ao circo, horrorosa, 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 deixa lá, teu marido já é divorciada duas vezes e nenhum custou. Nem tu faz uma vez, nem tu desestes, porque tu não gostas de dar certo ao coitado, muitozinho. Estavas a fazer de colchão? Estavas a fazer de colchão? Tu comi, tiras a mãozinha, tiras a mãozinha, não toques, eu sei, vê-se a tua leia. Tu escondes, é a canhota, é. Sim, Angia, não deves é saber fazer muita coisa. Olha, tu é que não deves saber fazer muita coisa, sabes porquê? Será que és capaz, será que vais ser capaz de dar um filho ao Luís? O que é que queres dizer com isso? Tu não viste dizer, ao contrário, porque eu gosto de homem. O que é que queres dizer com isso? Não sei, eu gosto de homem. O que queres dizer com isso? O que eu me entender. Olha, é assim, em relação, em relação, se eu posso ou não dar um filho ao Luís, é porque eu tenho... Não gostas de sexo. Deixas-me ouvir? Não gostas de sexo? Não gosto de sexo, mas quem é que disse que eu não gosto de sexo? Quem é que disse que eu não gosto de sexo? Sexo numa das audiências. Eu disse, andas a ouvir mal, tu andas a ouvir uma coisa de falar. Eu sou mal, sou cego. Dissestes que o meu vestido era para vestir à dona nossa, à senhora, à nossa senhora de Fátima. Agora dizes que eu não gosto de sexo, opa, tens que te culpem. Deves-te jogar muito importante. Não, somos todos iguais, Gisela, e sim, todos nós vamos para o mesmo sítio um dia. Ah, exatamente. Agora estás a falar bem. Todos nós vamos para o mesmo sítio um dia. Sim, agora estás a falar bem. Tu tens a mania, percebes? Tens a mania. E comigo, e comigo não tens a mania. E comigo não tens tu. Caló que eu estou a falar. Caló, mas tu não mandas calar. Mas tu não mandas calar. Eu não vou te chegar ao teu nível, porra. Prego. Eu nem sei borrar. Crego, 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 crego. Olha, não se perdas no livro. Não estou a aprender contigo mesmo agora. Fogo, rai-se uma quarta. Você é uma boa professora. Prendes rápido. É, sou a boa professora. Olha, eu gosto de sexo. Tu não. A volta-as-me a dizer que eu não gosto de sexo, douta-se eu morro na tromba. Então dá. Então diz lá. Não gostas de sexo. Não gosto. O que é esta para me dizer que eu não gosto de sexo? Não gostas de sexo. Ah, está quieto, amor, faz favor. Não gostas, faz... Não gostas de sexo. Não gostas de sexo. Um mês, de um ano e mês, e está com o pai. É porque tu faz muito sexo, é para não ver os homens que tens. Está muito bem a entrega, minha filha. Isto que tu fizeres vai-te ser muito caro. A quem? A ti. Porquê? Depois a gente me faz a ver. Porque és vingativa. Está bem? Adoro-te. Amo-te. Arrancou-me os cabelos. Vou ter que levar isto para o estúdio, para mostrar. Com lacinhos. Ela estava à espera de que eu reagisse, mas eu não vou reagir porque eu não bato em merda. Outro mês chamar merda, levas outra vez. Merda. Botou-me a bater, pai. Acreditas? Eu mostro-me a cara, a sério. Isto é que é tudo registrado. Exatamente, eu não tenho medo. Hã? Achas que eu tenho medo das câmaras? Chelsea. 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 Não tenho medo das câmaras, querida. Não queres? Pois, tens medo. Medo do quê? Ela não quer se dar um abraço. Dá-lá aquela telefone, então. Aí ela só queres, homem. Eu tenho medo do quê? Pegas devagarinho, está bem? Pegas devagarinho. Diga. Diga lá, se eu for. Diga. Diga lá, se eu for. O senhor está-me a ameaçar. Olha, o mestre é assim. Este senhor está-me a ameaçar. Olha, está a dizer. Quer que eu me foda, quer que eu me foda, quer que eu vá para o caralho. É o nível do pai desta menina. És uma mentira. É verdade. Olha, é verdade. Olha, é verdade. Olha, está o micro. Olha, o micro ouve. Tudo. Está bem, amor. O teu pai diz o que eu digo, percebeste? Porque senão se arma em fina. Não te arma em fina. Não te arma em fina. Porque eu paro toda aqui. Eu paro toda aqui. Ok, ó teu pai, escuta-me, está na minha sábia. Eu o teu pai, que eu paro toda. Olha, assiste-me, a guerra é em fina e ela. Se tanto o teu pai não se mete, senão eu meto-me também. Moura, está-me a aleijar nas costas. Está-me a aleijar. Espera. Espera, olha. Ah, foda-me. O teu pai é a mim e não me manda para o caralho. Anda cá. O teu pai é a mim e não me manda para o caralho. Está-me a filha da puta, que eu vou-te matar. Dá cá isso, que é Mariana. Dá cá isso. Olha, daqui fala a Gisela. É assim. O pai desta menina acabou de me mandar para o caralho. Não sejas mentirosa, parvalhona. Não sejas mentirosa. Está-me a perceber? Está-me a perceber? O pai desta menina é de baixo nível. Ameaçou-me agora pelo telefone. Dá cá isso, ao supor, que está imóvel em mim. Percebeu? Está-me a falar em fina para mim, ok. Para mim não me armadilha. Não, nem sabes. Deu-me na cara. Eu quero já falar para o... Na cara e dou-te-me na tromba toda. Na cara e dou-te-me na tromba toda. Na cara e dou-te-me na tromba toda. Se for preciso, está-me a perceber? Imediatamente. Está-me a armada em fina para mim. Estou aqui no carro. Estou querida, estão finas que elas são. Ela vaciu-me, tirou-me cabelos, deu-me um morro, diz a Mariana. Põe-te fina, senão vou aí foto, oh caralho. É o teu pai, a merda do teu pai. Tu disseste que o teu pai me queria dar um abraço. Queria falar contigo, querida. E o teu pai disse... É o abraço que ele te deu. O abraço de merda de homem. Oh, não me interessa. E depois, foi assim, estava aqui no carro, disse que eu era uma ganda merda, disse que eu era este, deu logo uma chapada na tromba. Uma chapada na tromba. Uma chapada na tromba. Oh, que mentirosa. É mentira, está tudo gravado. Está tudo gravado. Está tudo gravado. Está tudo gravado. Vai tu. E depois, foi assim, estava, o pai dela telefonou duas ou três vezes. O pai dela, 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 o pai dela telefonou para ela. Ah, pois não, não atentes, tens medo. Eu disse medo, eu não tenho medo. Já que há o telefone. E falei com o pai dela, sabe o que é que o ordinário disse? Sabe o que é que o ordinário disse? Deus queira que o micro tenha atingido o que ele disse. Atendiu, atingiu, Joana. Eu atendi, atingiu, Joana. Eu atendi, atingiu, Joana. Pronto, Deus queira que tenha atingido isso, mas sim. Oh, caralho, tu põe-te fina, que senão eu foto-te. Percebes? A sério, pela alma do meu avô. Pela alma do meu avô. Pela alma do meu avô, vê lá, aquele ordinário. Sabe que eu também tenho pai e também tenho aqui o meu marido ao meu lado, está-te a perceber? Arma-se muito em fina, ainda há desfaço aqui dentro. Arma-se muito em fina, ainda há desfaço aqui dentro. Arma-se muito em fina, ainda há desfaço aqui dentro. Ainda há desfaço. Porra. Ah, eu não vou te deixar uma merda que eu já te avidei, ah. Eu mato-a, eu como-a-vivo este rinho para ficar à morte. Não, eu não vou deixar ao nível dela. Eu não vou deixar ao nível dela. Mas se eu preciso baixar ao nível dela, eu ponho-a às portas da morte. Ponho-a no hospital hoje. Sente a paciência. Se ela me disser mais alguma coisa que eu não gosto, leva logo na tromba. Leva logo na tromba. Leva logo na tromba. Mas aquela é quem? Entra a matar desfaço. Ela vai desta para melhor. Vai para o Banco de São José.